Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, depois de muito tempo sumida, né, eu retoquei o meu cabelo, eu pintei o meu cabelo de azul. O último vídeo aqui do canal foi eu pintando o cabelo de azul. O meu cabelo tinha ficado meio esverdeado com a base que eu tava, do modo que eu fiz. E eu tinha falado que eu ia vir aqui retocar o cabelo, mas eu não vi e ficou por isso mesmo. Essa daqui é a cor do meu cabelo que eu pretendo também retocar no outro vídeo. Então essa aqui é a cor do meu cabelo atual, depois do último vídeo que eu pintei o meu cabelo. Hoje eu resolvi cortar o meu cabelo. Desde que eu cortei o meu cabelo curto, eu não consigo mais deixar. Quando meu cabelo começa a ficar nesse tamanho mediano aqui, eu começo a ficar muito incomodada. Eu não consigo gostar do cabelo desse tamanho. Eu acho que o cabelo tem que ser ou grandão ou pequeno. Tá me incomodando muito o tamanho do cabelo. E a cor do meu cabelo também não tá me agradando mais. Não tô gostando muito dessas cores. Então eu vou cortar o meu cabelo. Tem vídeos aqui no canal dos cortes de cabelo que eu fiz, eu mesma fiz no meu cabelo. Então todos os vídeos que eu cortei, todas as vezes, as últimas vezes que eu cortei, tem vídeo aqui no canal. Da última vez que eu cortei mais curtinho, eu separei duas mexinhas e cortei na mesma altura. Mas eu assistindo outros vídeos, eu vi que também dá pra fazer pra você juntar o cabelo aqui. E cortar, depois soltar e ver como é que tá e tal, e alinhar o cabelo. Então dessa vez eu vou fazer de duas formas diferentes. Normalmente eu sempre corto o meu cabelo molhado. Só que dessa vez, como eu vou fazer um corte mais curto, e o meu cabelo natural ele é cacheado, mais cacheado, anelado, ele vai encolher quando ele tiver seco, né? Então se eu cortar ele molhado, ele vai ficar de um tamanho, quando ele secar ele vai ficar de outro tamanho. Então eu resolvi cortar o cabelo seco, depois eu vou lavar ele, e venho aqui com ele molhado, pra gente ver se tem alguma ponta solta. A pessoa começou a bater aí, então ignorem. O vizinho tá fazendo reforma. Então é o seguinte, vou cortar ele seco, coisa que eu nunca fiz, e vou cortar ele prendendo ele aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pentear o cabelo, na verdade eu já tinha penteado ele, né? Então ó, vou partir aqui ao meio, vou pegar aqui esse pente. Tentei partir aqui ao meio. Mas é o meio possível, né gente? E daí eu vou penteando aqui o cabelo, tirando todos os nós, deixando ele bem alinhadinho. Tomara que dê certo, né? Vou alinhar aqui mais uma vez. Ah, eu não... a gente não pode pôr o cabelo pra trás, tem que ser assim, ó, ao redor do rosto. Então vem aqui. E aí tem que tentar alinhar o cabelo o mais certo possível. Se você tiver o cabelo bem encaixado, é bom você tentar fazer esse corte com o cabelo escovado. Vou cortar assim uns quatro dedos. Qualquer coisa eu corto mais, porque eu tô com medo de ficar muito curto. Então fica essa coisa aqui linda. E um dos motivos também que eu vou cortar o cabelo, porque as pontas tão bem feias. Eu vou descer a câmera aqui pra vocês verem melhor. Daí eu quero cortar mais ou menos uns quatro dedos, assim, ó. Daí eu vou cortar aqui. Então vamos lá. Meu Deus, tomara que descer. Com fiapa aqui pra trás. Daí, como vocês podem ver, ficou torto, né? Daí agora a gente vem alinhando, deixando bem retinho. Vou olhar aqui no espelho. Agora é a hora de tirar. Agora eu vou tirar aqui e pra gente também ver onde ficou torto, onde não ficou, e alinhando o cabelo. Ó, vocês conseguem ver que aqui já tem uma pontinha. Aqui também tem. Mas ainda eu acho que eu vou cortar mais. Vou cortar mais desse cabelo. Vou cortar mais desse cabelo. Então eu vou pôr uma rabostinha. Prender. Ó. Aqui, assim. Hum! Que medo, ó. Meu pai amado. Eu vou olhar ali no espelho. Agora ficou curto. Mais uns três dedinhos. Depois eu vou filmar ali os cabelos pra vocês verem. Daí eu vou olhar aqui no espelho e vou deixar essa base. Aqui, ó, que tá meio torta, tem que deixar retinho. Daí, gente. Como eu sempre falo nos vídeos. Ó. A gente vê a pessoa cortando retinho, pronto, não tirar as pontas, não alinhando o cabelo. O cabelo vai ficar torto. Então, depois que eu molhar, eu vou vir aqui e ainda vou acertar esse cabelo. Porque ainda ele tá um pouquinho... Hã... Torto. É... Mas eu também gosto de repicar o cabelo. Eu gosto de pegar as mexinhas, levantar a mexinha aqui em 90 graus ou mais. E dar uma repicada pro cabelo não ficar muito pesado nas pontas. Senão ele fica muito pesado. Então eu vou fazer isso com o cabelo seco já. Porque com o cabelo seco, eu consigo ver onde que tá aquelas pontinhas feias, aquelas pontinhas quebradas. Daí eu tiro mais ou menos nesses lugares que estão mais quebradinhos e tal. Mas antes disso, eu vou cortar aqui do outro lado, né? Foi basicamente isso aqui que eu tirei do outro cabelo, né? Três dedos. E vamos cortar. Que merda. Eu enlouqueci. Acho que eu enlouqueci, só pode. Ó, esse lado parece que ele ficou um tiquinho maior. Ó, daí agora eu vou fazer aquela repicadinha que eu falei com vocês. Antes de lavar o cabelo e vir com ele molhado pra gente ver se tem pontinha ou não. Eu vou fazer aquela repicada. O que que é? Eu parto o cabelo aqui ao meio. Normalmente. Não precisa ser exatamente retinho. Daí eu vou pegando as mexinhas. Com o pente fino eu vou alinhar aqui. Mais ou menos 90. Ó. E aí vai ter essas pontinhas feias desalinhadas e tal. Então eu levantei aqui o cabelo. Olhei e cortei retinho, ó. Daí eu corto reto. Deixo reto. Que isso dá uma leve repicada aqui no cabelo. E tira as pontinhas feias. Então é basicamente isso que eu vou fazer aqui em todo meu cabelo. Vou ir pegando umas mexinhas. Já fico com o pente e com a tesoura na mão alinho e corto. Confesso que eu prefiro cortar o cabelo molhado, gente. Eu acho que dá menos trabalho cortar o cabelo molhado. Daí agora eu vou separar a minha franja. Então isso aqui é a minha franja, ó. Essa quantidade aqui. Daí eu vou torcer ela. Então alinhei. Girei. Girei. Duas vezes. Daí como eu não vou tirar muito na franja. Que eu quero que fique mais ou menos do tamanho do cabelo inteiro. Vou tirar só um pouquinho, ó. Bem pouquinho só pra alinhar ela. Porque a franja cresceu. Então fica despontada também, né? Então eu corto retinho, ó. E venho aqui dando uma repicadinha. Com a pontinha da tesoura. Nada demais. Vou soltar aqui o cabelo novamente. Ó, eu vou pegar o meu espelho. Porque toda vez que eu corto meu cabelo eu gosto de olhar a parte de trás, né? Pra ver se tá certinho. Como que está. Porque assim eu não consigo ver. Mas eu vou girar aqui pra vocês verem como que tá o cabelo. Antes de lavar o cabelo, né? O corte real. Como que ficou. Se ficou torto, se não ficou. Porque é isso que muita gente não mostra. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Se deu bom, se deu ruim. Se deu mais ou menos. Pronto, gente. Lavei o meu cabelo. E agora eu vou partir ao meio. E vou prender o cabelo novamente. Porque a gente conseguiu ver naquela viradinha que tem os cabelos tortinhos, sim. Como eu disse antes, eu acho que eu realmente não levo jeito pra cortar o cabelo seco. Pra mim tem que ser molhado. Mas fica aí a experiência, né? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o cabelo seco. E vou prender dos dois lados. Ó, os tamanhos estão praticamente iguais. Só que eles estão um pouco despontados. Então eu vou alinhar. Tirar esses bicos que estão aqui. Que eu tô prendendo esse negócio. Agora meu... Nariz. Na verdade eu acho que eu não vou prender o cabelo não, gente. Eu só vou alinhar aqui com o pente. Sempre trazendo pra cima da orelha. E juntando aqui na diagonal. Daí vocês conseguem ver, ó. Que o cabelo tá assim. E eu quero que ele fique assim. Dá um trabalho estranho de cortar o cabelo curto. A mesma coisa é desse lado, ó. Ele tá mais diagonal. Eu quero que ele fique mais retinho. Agora eu vou pegar o meu espelho. E vou ver aqui na parte de trás como que tá. Ó, então o cabelo tá com um leve bico. Aqui no centro do cabelo. Que são essas pontinhas aqui de trás, ó. Essas pontinhas aqui de trás. Que eu vou trazê-las aqui pra frente. E vou cortar um pouquinho. E vou pegar o meu espelho. Bom, eu acho que é isso. Nessa última parte aqui, o que é que eu fiz? Eu peguei o pente. Alinhei a parte, que é a parte do meio. Que tava dando um Vzinho. Então eu peguei aqui o pente. Alinhei ele aqui assim, o cabelo, ó. Alinhei o cabelo. E aí a pontinha que sobrou eu cortei. Então eu fiz isso aqui, ó. Eu alinhei. E cortei reto. Tá? Pra tirar um pouquinho desse Vzinho. Mas ainda assim ficou um pouquinho de V. O que é que eu vou fazer? Eu vou secar e vou escovar o meu cabelo. E venho aqui mostrar pra vocês o resultado. Se ficou muito torto, eu vou ter que ir no salão pra poder consertar, né? Mas basicamente é isso o corte que eu fiz. Opa! Que eu já estou cansada de cortar esse cabelo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o cabelo. Com o cabelo escovado, alinhadinho, dá pra ver que o cabelo não ficou muito torto. Mas ele ficou... Aliás, ele não ficou torto, mas ele ficou com algumas pontinhas. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu só vou alinhar o cabelo, né? Bom, e pelo que eu consegui ver, o cabelo ele não ficou... É torto. Ele ficou com algumas pontinhas sobrando, digamos assim. Que eu vou tentar consertar agora. Mas aí agora eu vou mostrar pra vocês. Então esse aqui foi o resultado do cabelo. Tô tentando me enxergar aqui pra ver se eu tô conseguindo mostrar o cabelo certinho. Então esse aqui foi o resultado, ó. O corte ficou assim. Meio arredondado, né? Então é isso. Eu volto um pouquinho menos feia com o cabelo finalizado com o babyliss. Pra mostrar pra vocês também como que vai ficar o cabelo com o babyliss. O cabelo mais cacheado, tá? Então já volto. Tchau. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o resultado do cabelo. Eu sou apaixonada. Apesar que não ficou exatamente como que eu queria, né? Tipo, eu queria um pouquinho mais reto na parte de trás. Vendo do ângulo de trás, né? Olhando assim de frente tá retinho do jeito que eu queria mesmo. Mas como vocês viram, olhando assim do ângulo de trás tá um pouquinho mais arredondado. Eu gostei do resultado, dá um pouquinho de trabalho. Como eu sempre falo aqui com você, se você não tem costume de cortar o seu cabelo em casa sozinho, eu não recomendo que você faça isso, né? Espera aí a quarentena passar pra você ir no salão e tal. Mas você que já tem essas habilidades, digamos assim, como eu, e você não tem medo, né? Tipo, de cortar o cabelo, ficar o tiquinho torto, você não fica muito chateada por conta disso, né? Porque tem gente que é muito apegada ao cabelo. Eu sou apegada ao meu cabelo, mas eu não ligo nesse negócio de corte. E é isso, gente. Eu super amei o resultado do cabelo. Eu sou apaixonada. Inclusive, eu acho que ficou do tamanho que eu queria, assim como o cabelo com babyliss, né? Ficou do tamanho que eu queria. Talvez eu corte mais um pouco no salão em breve, mas... Estou apaixonada com esse cabelo, gente. Juro pra vocês. E é claro que a maquiagem também dá uma ajuda, né? Com a cara do ser humano no começo e a cara do ser humano agora. E é isso, gente. Esse foi o resultado. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo! Tchau, tchau!